Mulher é presa por participação em sequestro de um homem no estado da Bahia pelo crime que ela recebeu 155 mil reais. Recebeu o depósito aqui em Cuiabá. Vamos ver. Uma mulher foi presa em flagrante, em Varzé Grande, pela gerência de combate ao crime organizado GCCO. Ela é acusada pela prática de extorsão mediante sequestro. De acordo com a Polícia Judiciária Civil, na conta da mulher identificada como Girelene Souza Nascimento foi depositada uma quantia de 155 mil reais, que foi um pagamento relacionado ao sequestro de um cigano no estado da Bahia. A prisão da suspeita foi realizada depois que a Polícia Civil da cidade de Ilhéus, na Bahia, entrou em contato com a GCCO para informar que o depósito do valor foi realizado em uma conta aqui em Mato Grosso. Um outro suspeito foi preso dias atrás, o Anderson Santos Weber, conhecido como Léo. Ele foi preso no estado da Bahia e admitiu ter recebido uma quantia de 490 mil reais pela participação no crime. De acordo com a Polícia Civil, 155 mil reais deste total foram pagos à mulher em Varzé Grande e o restante do valor foi dividido entre os outros membros da quadrilha. A vítima continua desaparecida e a mulher foi presa em flagrante em uma agência bancária na Avenida Couto Magalhães. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. Música